Por essa vocês não contavam, diga a verdade. Não só pelo triunfo, né? Calma, a gente ainda vai falar sobre ele, mas sobre a minha aparição aqui também, né? Não é de muito costume, mas vai se tornar algo mais cotidiano aqui na vida de vocês e eu aparecer, não só eu, né? Como também Folhinha, Menezes, gente nova que tá chegando pro Oxigenal, Somaz Bahia, né? E aos poucos a gente vai melhorando não só a qualidade, diversidade dos nossos conteúdos, das nossas playlists, mas também trazendo outras opiniões, outras visões, outras formas de se comunicar. Eu acho que ser Bahia é isso, né? Ter um canal sobre o Bahia, comunicando com a torcida do Bahia que é tão plural, também é isso, você ter a possibilidade de trazer gente que pense em futebol diferente, que consiga dialogar diferente, que represente outros torcedores, formas de torcer, eu acho que isso é bom, todo mundo ganha e a gente enriquece o debate. Esse vídeo aqui é um react SMB, tem muita gente que não gosta, eu particularmente adoro, eu gosto de ouvir o que as pessoas têm pra falar sobre o Bahia, mas sobretudo eu gosto de ouvir o que as pessoas estão dizendo e a opinião de nós, torcedores do Esporte Clube Bahia, nós que vivemos aqui no sangue, no dia a dia, o que é o nosso clube, a gente poder ouvir e não só se sentir bem, se sentir feliz com os aspectos positivos, mas ouvir opiniões diferentes e a gente poder aguçar esse nosso senso crítico, sobre o momento do nosso clube, sobre as melhorias, se a gente está certo ou errado em alguma análise, eu acho que isso é massa e eu quero muito poder contar com a participação de vocês, aí nos comentários vocês podem deixar seu like ou deslike, caso não gostem do vídeo, obviamente, que é democrático, mas sobretudo comentando e tentando aguçar esse senso crítico da nossa comunidade, então convido vocês durante o vídeo a comentarem sobre cada um dos temas, diferentemente de outros reacts, o meu estilo é eu gosto de deixar o vídeo passando e aos poucos a gente vai dando uma pausa, fazendo intercessão e comentando algumas coisas que a galera comenta lá no Troca de Passos do Esporte TV, mas antes disso, eu acho que a história desse jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, estou gravando agora às 3h32, então me desculpem se eu trocar aí os tempos, mas eu acho que essa história desse jogo começa muito antes, começa justamente contra o jogo do Flamengo, um jogo em que a gente não teve a capacidade de atacar, de agredir o adversário, de mostrar vontade e assim, gana por vencer, sabe, se acostumar a vencer, eu acho que o jogador tricolor, o jogador que representa o Esporte Clube Bahia tem que estar pronto para vestir essa camisa sempre, mas sobretudo em ocasiões como essas, durante a semana contra o Flamengo, era a oportunidade que muitos desses jogadores tinham de se provar, sabe, de afastar de uma vez por todas essa fase de instabilidade do Bahia, mas, quis Deus que a gente não, de repente, não passasse para essa fase, reservasse esse momento para o momento que a gente estivesse realmente mais preparado, mas ele nos brindou, dando a capacidade aos nossos jogadores e à torcida de incentivar, embora tenha sido um número muito reduzido na festa que a gente já está acostumado a fazer, para o jogo contra o Atlético Mineiro, e a gente conseguiu triunfar, 3x0 realmente o placar que eu considero já uma goleada, e, pelo que o Bahia jogou no segundo tempo, realmente me deixou com a pulga atrás da orelha, no questionamento de por que o Bahia não jogou assim também contra o Flamengo, sabe, com essa vontade de vencer, com essa vontade de chutar no gol, de arriscar, sabe, de fazer o diferente, enfim, fica esse questionamento no ar. Mas, já vou colocar aqui na tela, o react, e aí, como eu já me estendi um pouquinho aqui no início, vou deixar rolar um pouco mais e a gente vai fazendo interseções só em momentos realmente bem específicos, né, mas vamos nessa, né, vamos nessa aqui, para o nosso react, para a gente poder ouvir o que a galera do Troca de Passos falou sobre o jogo de ontem. Felipe Bastos, é agora, daqui a pouco mais conhecido como agora. Fala, Júlio. Boa noite, amigos do Troca, Rizek, Mansur e Alex. Estou aqui com o Felipe Bastos para a gente falar desse triunfo do Bahia, depois de três jogos, voltou a vencer, batendo o Galo por 3x0. Felipe, um Bahia, em que o Rogério manteve a mesma escalação, tinha até a possibilidade de mudar um pouquinho o time, depois da pática apresentação diante do Flamengo, diante de um Galo, com muitos jogadores poupados pelo Bilito. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos do Troca. É, o Bahia e o Rogério, ele acreditou naquilo que ele vem fazendo ao longo da temporada. Acreditou no processo, acreditou naquilo que ele projetou para o ano. É, logicamente, que o Bahia queria estar nas Copas, isso é normal para o torcedor também, mas o Bahia, ele vem fazendo, sim, uma boa temporada. Os três últimos jogos não foram bons, mas agora ele voltou a confirmar isso, com uma vitória dentro de casa, diante de um time que teve também um jogo difícil, por conta dos desfalques. A gente sabe que é difícil você mudar quatro, cinco jogadores, mas a equipe do Bahia buscou esse triunfo dentro da sua casa, diante do seu torcedor, com muita qualidade. Lógico, com... O primeiro tempo não foi tão positivo, assim, em chances criadas para os dois lados, né? Não houve uma finalização na direção do gol no primeiro tempo. O Bahia, no primeiro tempo, ele teve um pouquinho de dificuldade ali no último terço, em finalizar as jogadas, em conseguir acertar o gol. Ele conseguia chegar até o último terço bem, mas não conseguia finalizar as jogadas. E a equipe do Atlético teve muita dificuldade em organização, e agora, no segundo tempo, voltou, voltou com uma pegada maior, e conseguiu esse primeiro gol aí com o Everaldo, com uma girada de centroavante mesmo, um cara que mereceu, porque ele se doa bastante dentro do jogo. E o Bahia comandou o jogo depois do primeiro gol, comandou o jogo Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, jogadores também que entraram depois, também foram muito bem. A equipe do Bahia, ela conseguiu transformar o primeiro tempo, que não foi tão bom, mas chegou no último terço tão bem, e no segundo tempo, mágico, que ele não conseguiu fazer na Copa do Brasil, conseguiu agredir a equipe do Atlético hoje, conseguiu os gols, um belíssimo gol do Everton Ribeiro, de perna direita, e desviou. É, Everton Ribeiro é o craque do time, para mim, é o cara que pensa o jogo, é o cara que controla o jogo, dá velocidade na hora que tem que dar, puxa a bola quando tem que segurar o jogo, e comandar os companheiros, é o craque do time, junto com o motorzinho, que é o Caio Alexandre, também foi muito bem no jogo. Cauli voltou a jogar bem, isso é importante para o Bahia, para a sequência da temporada, e o Bahia busca sim, busca sim a Libertadores, porque tem um time qualificado, a batida de falta do Hulk, muito bonita também. E aí, esse já era o momento do jogo, em que o Atlético cresceu um pouquinho, com 20 minutos, o Milito fez 4 alterações de uma vez, e aí trouxe alguns jogadores, eu trouxe o Scarpa, o Bernard, e também o Davidson, mais o Allan Kardec, para dar um reposicionamento, e o Atlético ocupou um pouquinho mais o campo ofensivo. E o terceiro? É, só para a gente poder fazer um parêntese aí, de fato, o Rogério é um treinador que ele acredita bastante no processo, e às vezes, eu acho que, de fato, ele fica tão imerso nessa ideia de que ele precisa ter um time para chamar dele, precisa ter um time que ele sabe a escalação, que ele sinta confiança, e de fato, esse talvez seja o melhor time do Bahia, mas ele não pode confundir isso com, não sei exatamente a palavra, se seria teimosia, que eu acho que não soa como teimosia, mas eu acho que é realmente uma falsa convicção, assim, sabe, de querer permanecer com jogadores, alguns jogadores, que não estavam desempenhando um bom futebol, hoje até desempenharam, o Tassiano realmente não fez um bom primeiro tempo, o próprio Everaldo, que é um cara esforçado, como ele já disse aí, nos comentários, de fato, é um cara que é muito esforçado, mas a gente não pode só depender de jogadores esforçados, tem que, tecnicamente, realmente entregar bem para a equipe, assim, nos últimos jogos, eles não conseguiram performar nesse sentido, o que me abre a mente para outras possibilidades, eu acho que esse segundo tempo, inclusive, trouxe para o Bahia, não só a questão de acreditar no estilo de jogo, que eu acredito muito, que eu acho um estilo de jogo peculiar, e que eu gosto muito de ver o Bahia jogar de troca de passes, mas que isso não se confunda com morosidade, sabe, com preciosismo, com muito toque, pouca finalização, com muito toque, né, e pouca efetividade, e eu quero até trazer alguns dados para vocês aqui, inclusive. Por exemplo, aqui no Software Score, que eu sempre gosto de trazer as estatísticas para vocês, o Bahia, por exemplo, trocou muito mais passes do que trocou no segundo tempo, no entanto, finalizou pouco também no primeiro tempo, e no segundo tempo ele finalizou mais, trocou menos passes, mas foi muito mais efetivo, foi muito mais letal, e eu acho que o Bahia que a gente gostaria de ver é esse Bahia do segundo tempo, então assim, eu acho que o caminho já está bem claro para a gente, de que se finalizar mais, se chegar mais, e não só ficar trocando passes, às vezes passes que não levam a nada, há possibilidade de a gente poder sair com placares muito mais elásticos nos jogos. Cauli também teve muitas oportunidades, teve oportunidade no segundo tempo, no primeiro tempo, se eu não me engano, entrou com possíveis e claras chances de poder fazer dois gols ali, no entanto, acabou não fazendo, optou pelo passe, eu acho que essa objetividade, essa volta de confiança aos poucos, vai fazendo com que o Bahia consiga sair desse marasmo de ideias, nessa letargia de só troca de passes e poucas efetividades, tudo bem, é um time que cria bastante, mas e aí? Essa criação toda, essa troca de passes toda, essa imposição do seu jogo, tem transformado os resultados que o Bahia precisa? Acho que não. Então, para alguns jogos isso realmente serve, você acaba desgastando o adversário, mas em outros, tanto faz, tanto fez. No primeiro tempo, foi mais um desses jogos, mas no segundo, realmente foi um jogo completamente diferente, e aí já abre o precedente, para quem te abre os olhos, para Ratão e para Lúcio, dois jogadores que entraram, que jogaram muito bem. Demi entrou, também fez alguma fumaça, mas ainda assim, não foi tão efetivo contra os seus companheiros de equipe, mas só voltando aqui, para mais essa análise, no finalzinho aqui, do troca de passes. O primeiro gol do Bahia, é o gol que o torcedor foi para o estádio fazer isso, porque estava tendo o olhar, e o Bahia controlando o jogo, controlando o jogo, conseguiu achar por dentro, e um golaço do Lúcio Rodrigues, que para coroar, e o Bahia que conseguiu fazer um jogo, não o primeiro tempo não tão bom, o segundo tempo muito bom, e então foi importante para o Bahia, essa vitória, para conseguir alavancar, e buscar lá o Libertadores. Não vencia três jogos, se reencontra com resultado positivo, a equipe do Bahia, que agora tem uma semana de descanso, volta a jogar só no sábado, e aí tem um clássico no destino, enfrenta o Fortaleza, lá em Fortaleza, sábado 9 da noite, e já o Galo, muda a chavinha, vai pensar em Libertadores, que tem... Enfim, agora é o Bahia e o Fortaleza, dois times nordestinos clássicos, jogo de seis pontos, você acaba fazendo com que o adversário, que está acima de você, freie um pouco no ímpeto, hoje a gente até poderia ter alcançado, a quinta posição, mas o São Paulo acabou vencendo, a partida dele no confronto direto, contra o Cruzeiro, seria bom empate, mas acabou não acontecendo, ali no segundo tempo, acabou saindo o gol do São Paulo, que prejudicou um pouco o Bahia, nessa caminhada dentro do G4. Eu acho que o jogo de ontem foi importante para a gente entender, é que às vezes o torcedor, que é um treinador, dizem que todo torcedor é um treinador, ele também tem alguma razão, aliás, não só a gente, os comentaristas locais, fora daqui, elogiam bastante o estilo de jogo do Bahia, mas faltava essa efetividade, esse chute ao gol, e eu acho que, quando isso aconteceu no segundo tempo, foi a amostra clara e evidente, de que esse Bahia só precisa disso, de um pouco mais de objetividade, de um pouco mais de ousadia, de um pouco mais de precisão, de arriscar, sabe, de, enfim, só faz gol quem chuta ao gol, eu não conheço outra possibilidade, de se conseguir um triunfo, que não passe, por esse fundamento do chute ao gol, mas fico feliz, com a capacidade que o Bahia teve, de se reinventar no segundo tempo, sobretudo de absorver, o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, e embora não tenha feito o primeiro tempo primordial, no segundo tempo, talvez tenha deixado a impressão, que a gente pode muito mais, e que faltou realmente vontade, faltou empenho, faltou mais concentração, faltou mais querer, no jogo contra o Flamengo, para que a gente pudesse avançar, é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado, quero que vocês comentem aí também, o que vocês acharam do jogo, quem vocês acham que foi o destaque do jogo, quem ficou, deixou a desejar, enfim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, e deixo como a meta, nesse vídeo aqui, 300 likes, acho que a gente consegue chegar nos 300 likes, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, sobretudo da apresentação, e do tema abordado, e quero a participação aqui de vocês também, beleza? Eu sou o Mais Bahia, e eu sou o Mael do Nordeste, e você?